Hoje vamos falar de desintoxicação, através da alimentação, os seus limites, as suas indicações, os seus perigos. E nós vamos já começar aprendendo uma palavra que é Amapachana. O que significa digerir ama, fazer com que determinados atributos de ama sejam transformados por acne, para que a gente possa se livrar de ama. Ontem a gente falou um pouquinho sobre ama, hoje a gente vai falar um pouquinho mais. E na nossa pochila, a página mais importante hoje, é uma página que fala sobre Samprapti, o processo da doença. Esse tracinho em cima do A, essa figura do Vasantilada é muito boa, é muito ilustrativa. Esse tracinho em cima do A significa A, Samprapti. Bom, então, para a gente começar, o que é desintoxicação no Ayurveda? Desintoxicação no Ayurveda é o conceito de você digerir ama e fazer com que o teu corpo consiga se livrar de ama. Digerir ama, atenção nesse aspecto, significa transformar atributos de ama. Que atributos são esses? Principalmente o atributo pegajoso e adesivo de ama. Certo? Porque se você não digere ama, você pode fazer um esforço de purgar ama, sem que ela saia do teu corpo. Então, os processos do Panchakarma, que são processos de limpeza purgativa, de Shodhana, elas acontecem depois, necessariamente, de um processo de garantir que aquele lixo está desgrudado. Então, o aspecto mais importante é o seguinte, você fez alguma coisa no tabuleiro no forno. Aí, reagiu com o tabuleiro e aquilo ficou uma crosta. Aquilo ficou depois de não sei quantos meses sem lavar. Aquilo dali está grudado de uma forma que se você simplesmente esfregar, aquilo dali não solta. Você precisa ter uma inteligência de como dissolver aquela aderência. Certo? Ficou claro? Essa vivência todo mundo tem, né? E no Ayurveda, o tabuleiro é o teu corpo. Então, você não pode simplesmente pegar uma faca e ficar fazendo assim, tchaca, 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 tchaca. Porque isso vai ferir o teu corpo. Certo? Em um certo sentido. Isso está no nível celular. Como é que você vai pegar cada célula e ficar raspando dessa forma? Então, o Ayurveda tem um processo muito inteligente de soltar a craca sem machucar o fundamental. Certo? Isso é o processo do Pantiacarma. Não é o que a gente vai falar hoje aprofundadamente. Mas o Amapacham é o primeiro passo de um programa de desintoxicação. Qualquer programa de desintoxicação vai envolver o conceito de Amapacham. Porque toxina no Ayurveda se chama ama, material não aproveitável, que não foi digerido ao ponto de ser aproveitável. E isso significa que a gente precisa transformar os atributos que deixam ela presa ao nosso sistema antes da gente conseguir se livrar delas. Ok? Então, é importante e fundamental. Sem digerir ama, você não consegue limpar o sistema de uma maneira mais efetiva. Não adianta você ficar fazendo limpeza do fígado e da vesícula se você antes não soltou a porcalhada que está grudada. Então, detox na Ayurveda não é ficar necessariamente tomando suco verde, ponto. Porque isso não garante a digestão de ama. Você tomar alimentos que sejam ricos nisso e naquilo ou naquilo outro, se você não está com acne, aquilo vira mais toxina. E como a gente vai ver, existem vezes em que o próprio processo de desintoxicação acaba por intoxicar mais a pessoa. Porque não considera o atributo de acne como sendo o elemento crucial do processo. Ok? Ontem falamos o suficiente de acne, mas hoje eu estou falando aqui de acne e vocês estarem em casa. Certo? Já não é mais uma palavra em sânscritês. O que isso significa? Atenção. Digestão requer potência e tempo. Certo? Então, se você tem uma potência baixa, se você aumentar o tempo, o que acontece? O resultado líquido fica próximo de uma potência alta em um curto tempo. Então, muitas vezes o que a gente precisa para desintoxicar, como eu falei ontem na situação de febre, é tempo para que um baixo acne faça uma digestão lenta, mas faça, do material que ficou mal digerido. Ou seja, saiu sexta-feira à noite, encheu a cara, etc e tal, comeu a fritura, nisso, naquilo, casamento, não sei o que. O que é o Amapachana no sábado do Ayurveda? Você fica de jejum, tomando água morna ou água fervida, com gengibre. Aí você, de repente, entende se você vai botar erva doce, se você vai botar bolo, se você vai botar cominho, se você vai botar isso e aquilo em relação a vato pitical. É uma coisa que a gente vai conversar mais pra frente. E você fica estimulando o teu acne suavemente, até você voltar a sentir fome. E quando você volta a sentir fome, você volta a comer de uma maneira suave, porque o teu acne está baixo. Então, a ideia do Ayurveda é que um dos principais desintoxicadores que existem na vida, é um jejum inteligente, que estimule o acne, que tire e manda a acne para a sama acne. Certo? Então, lembra da grande frase de ontem, qual é o nosso mantra? Um bom acne transforma veneno em néctar, um mau acne transforma néctar em veneno. Isso, em termos de desintoxicação, a gente está olhando principalmente o quê? Um mau acne transforma néctar em veneno. A gente precisa transformar esse acne lerdo, baixo, preguiçoso, manga, em um acne, de novo, potente. A nossa principal e primeira ferramenta é langana. Amma tem o guna, a qualidade de guru, que não é guru, é guru. E pachan tem a principal característica de langana. O que significa isso? A alma, ela tem como uma das principais características o fato dela ser pesada para a digestão. Ela demora muito tempo, ela requer alto esforço e tempo para ser digerida. Langana é o princípio da leveza e da digestão fácil. Ok? E qual é a principal ferramenta que existe na natureza dos animais, tá? Nos vegetais isso não é tão simples de se ver. Um animal qualquer, inclusive um humano ayurvédico ou um humano não despirocado, quando está mal, para de comer. Definição básica de organização do acne, para tudo quanto é coisa que você olhar para o lado. Gato é assim, cachorro é assim. O que você olhar vai seguir esse princípio. Tá mal? Para de comer. Que leve um dia, que leve dois dias, que leve três dias em termos. Se a pessoa tem matéria suficiente para ficar aguentando esse processo, não tem problema uma pessoa ficar eventualmente sete dias de jejum, o que seja. Desde que ela tenha uma situação de reserva de energia suficiente para isso. No caso das pessoas que estão com uma baixa reserva, a gente precisa fazer um processo de langana que misture coisas que sejam nutritivas e que sejam fáceis de digerir. Por exemplo, o kitchari, o gui. Existem algumas poucas coisas na natureza que têm a característica, ao mesmo tempo de ser desintoxicante, permitindo nutrição. Por exemplo, o gerginim. Então a gente tem esses casos de desintoxicação, onde há baixa reserva de força. Mas entendam, desintoxicação no Ayurveda como uma palavra que sempre vem em um certo grau de adjunta, que é estresse. Fisiopsicológico. Ok? Então no Ayurveda, detox, tudo bem que você vai para um lugar tranquilo, etc. Mas a gente está, em um certo sentido, com a nossa fisiologia bastante estressada pelo processo de desintoxicação. Não é um spa, naquele motivo assim, ah, eu vou para o spa para relaxar. Desintoxicação no Ayurveda envolve você se disponibilizar a encarar sentimentos, emoções e o que for que estejam mal digeridos no teu sistema e que você vai poder falar o seguinte, está na hora de abrir aquele armário com um monte de esqueleto lá dentro. Certo? Então a desintoxicação no Ayurveda envolve sempre um componente psíquico, que muitas vezes as pessoas não estão muito afim, assim, de ficar tirando do armário. Ok? Então o princípio de Langana é um princípio fundamental para a nossa vida ayurvédica. De uma maneira esquemática, os livros dizem, Kafa pode fazer jejum a cada sete dias, um dia de jejum pita a cada quatorze dias, vata a cada vinte e oito dias, mais ou menos. Uma vez por semana, uma vez, duas vezes por mês, uma vez por mês. Kafa, pita e vata. Isso é só para te dar uma percepção geral. Isso não é uma regra. Ok? Mas é para entender que um vata não pode ficar fazendo tanto jejum assim como nós adoram fazer. E os cafas que detestam fazer jejum precisam fazer muito mais frequentes do que nós imaginamos que tem que fazer. Certo? Bom, então o princípio do jejum não é igual a Langana, mas o jejum promove Langana, que é leveza e digestibilidade mais fácil. Aquilo bate no estômago e não fica pesado. Certo? Bom, então, todos os nossos programas de desintoxicação vão envolver em maior ou menor grau esse atributo de diminuir a característica de guru de ama, que é pesado. Pesado, lento de ser digerido. Pesado, lento de ser digerido.